Neste mês de fevereiro, se completa um ano que a nossa van pegou fogo. Sim, a nossa querida van que ganhamos do Criança Esperança em 2012 quase se foi. Isso aconteceu durante a primeira viagem de férias em conjunto da OSA no início de 2020, já quando voltávamos para casa. Felizmente, conseguimos controlar o fogo antes que ele se alastrasse pelo resto do veículo e o queimasse por inteiro. Era a nossa van que possibilitava as nossas apresentações em outras cidades e até mesmo em outros estados. Com ela, fomos de Coité ao Jalapão, de onde surgiu a ideia da Violente Cisal, sem contar da Turnetoca Luís, onde viajamos por 6 estados do Nordeste tocando e levando alegria a todos. Mas nós não poderíamos ficar parados à frente de tudo isso, o concerto da nossa van custa 60 mil reais. Por isso, para recuperar nossa van e podermos voltar aos palcos, nós fizemos rifas e uma vaquinha online. E é por isso que eu estou aqui, para pedir a sua ajuda. Ajude-nos ao voltar aos palcos. Ajude-nos a trazer a nossa amada vanzinha de volta. Você pode comprar uma rifa, doar na nossa vaquinha online ou até mesmo compartilhar esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você puder. Porque sozinho não somos nada, mas juntos somos mais fortes. Contamos com você. Sous-titrage Société Radio-Canada